O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ocupa 47%, quase a metade, de toda a América do Sul. É um dos maiores países do mundo. Abriga uma diversidade de ambientes formados por uma variedade de relevo, solo, clima, flora e fauna. Quem viaja pelas estradas brasileiras conhece essa diversidade de perto. O Juarez já percorreu esse país de norte a sul, de leste a oeste. E daqui, da boleia do caminhão, ele conheceu várias regiões brasileiras e suas diferentes ocupações. O Brasil muda de estado por estado. A diferença é grande. Nessa natureza tão diversa, cada comunidade de planta e animais interage entre si e com o clima, o relevo, o solo e a hidrografia. É esse conjunto de vida que recebe o nome de bioma. O Brasil tem sete biomas diferentes. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Costeiro e Campos Sulinos. Esse país é muito grande, né, Juarez? Tem muita estrada para andar. É totalmente diferente o sul do norte. E o sul é uma região muito bonita. Frio, né? Bastante frio ali. O clima frio do Rio Grande do Sul produz uma vegetação rasteira, formada por capim, relva e grama. São os pampas gaúchos, também chamados de Campos Sulinos, ou pradarias. Com essa vocação natural, os pampas servem muito bem à pecuária. Campos sulinos, ou pampa, é o nome mais comum, são as formações campestres do subtropical úmido do Brasil. Elas ocorrem nas regiões de Cochilhas, né? É o nome regional para esse relevo mais suave do sul do Brasil, onde você tem um grande desenvolvimento das gramíneas, das pastagens naturais. E são áreas mais frias. Então, ali é onde você tem, de fato, invernos mais rigorosos, friagens, grandes ocorrências climáticas, né? É uma área sem condição para desenvolvimento de formas de vida florestal, justamente por causa desse choque térmico de inverno. Bom para atividade econômica, ruim para a preservação do bioma. A pecuária extensiva, sem reposição, degrada a relva. E a plantação, em larga escala, de soja e trigo, diminui a fertilidade da terra. Na última década, os pampas perderam quase 60% de sua cobertura vegetal nativa. A gente roga muito, mas depois a gente vem beirando a praia. Vai embora, beira a maia, é muito bonito. Presente ao longo do litoral brasileiro, fica o bioma costeiro formado por manguizais e rastingas. A vegetação de restinga cobre a praia em muitos pontos, de forma a fixar a areia, as dunas e estabilizar os solos dos manguezais. O ecossistema manguezal é uma formação muito singular nos ecossistemas costeiros, né? Ela é formada pela confluência de um ambiente onde há comunicação entre as águas continentais, as águas chamadas águas doces, e as águas marinhas, que são trazidas pela movimentação das marés. As vegetações típicas desses ambientes formam, por exemplo, bosques, né? São chamados bosques de manguezais, onde você tem formações arbóreas. Então, nessa condição de contato entre esse ambiente salobro, esse ambiente das águas salgadas com as águas continentais, só alguns tipos de organismos conseguem sobreviver. As restingas têm uma constituição bastante frágil. Como estão localizadas em estreitas faixas paralelas à linha da praia, a sua vegetação sofre com a ocupação urbana das áreas litorâneas. A Amazônia ocupa 49% do território brasileiro. É o maior bioma do país e a maior floresta tropical do mundo. Englobam Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e parte do Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Este bioma é formado por uma vegetação de grandes árvores, que podem chegar até 50 metros de altura. O bioma amazônico, então, além da grande umidade e temperatura elevada, é um dos biomas mais ricos em recursos hídricos, onde estão as grandes bacias hidrográficas do Brasil. Outra característica desse bioma é você ter uma grande variedade de tipos de solos, que sustentam também essa vegetação. Você tem terrenos cuja a altitude é muito baixa. A dimensão da rica biodiversidade amazônica ainda é uma incógnita para os pesquisadores. Não se sabe o número exato de espécies da flora e da fauna. Tanta riqueza natural também está ameaçada. A floresta vem perdendo área para a agricultura, a pecuária e a mineração. A mineração, por exemplo, ela é um... Apesar de ser pontual, muitas vezes, ela gera um forte impacto, né? E nós temos, assim, áreas como o estado do Pará, por exemplo, que é um estado minerário, o seu PIB se sustenta por mineração, e que tem fortes impactos sobre a floresta amazônica, sobre o desmatamento. Nós não temos nenhum bioma brasileiro não ameaçado pela prática agrícola, né? Porque o modelo de agricultura do Brasil, o modelo exportador de agricultura brasileira, ele se pautou pela supressão da cobertura nativa. O meio ambiente é sensibilidade de cada um, de todos, né? Depende de um a um. Essa daqui é Mato Grosso. É uma região de milho, algodão, grãos em geral. Então, assim, grãos em geral. O cerrado ocupa uma extensão de 2 milhões de quilômetros quadrados e é cortado por três grandes rios. É uma das maiores formações vegetais do país, com seus arbustos de galhos retorcidos e o clima bem definido. Predomínio da chuva no verão e tempo seco no inverno. Grande parte de sua área é explorada pela agricultura mecanizada e pecuária. O comércio de carvão vegetal é outro fator que contribui para o desmatamento. Até 2010, quase metade de sua área já tinha sido desmatada. Em menos de 50 anos, o cerrado perdeu quase 50% já da sua cobertura original. E muito rápido, por um tipo de uso que, além de substituir a cobertura por plantação de grãos ou algodão, né? Ou a soja. Além da substituição da cobertura, você tem as técnicas agrícolas utilizadas hoje muito mais danosas, com grandes quantidades defensivas agrícolas, grande quantidade de agrotóxicos, né? E por isso é um bioma bastante ameaçado. Nem cerrado, nem mata atlântica. Nós estamos num local conhecido como zona de transição. É como se fosse uma fronteira entre um bioma e outro. Aqui, a gente encontra várias espécies de animais e plantas típicas dos dois biomas. Qual que é a característica dessa zona de transição? A zona de transição seria assim, isso que nós estamos vendo agora. Desde o cerrado, que está uma vegetação baixa, ela vai crescendo aqui na baixada, que você vê que as árvores são maiores. E naquele extremo ali, onde tem aquelas duas ilhotas que sobraram, seria a mata atlântica. Então, na verdade, a vegetação, ela está subindo. E se chover mais, a floresta provavelmente vai subir mais. Vai subir, vai ter uma domínio nesta floresta. Se você secar mais, na verdade, as plantas de cerrado têm adaptações para aguentarem essa seca. Então, nós estamos numa área de cerrado. Então, cerrado, dá para ver o seguinte, árvores mais baixas, né? Meio tortuosa, com a casca super grossa, que é uma proteção contra insolação, alguma proteção contra fogo. Então, ela é uma forma adaptada a esse tipo de solo, né? Solo arenoso, né? Então, a vegetação é quase uma consequência da situação que ele tem. Essa composição, dessa população de cerrado, provavelmente vai dominar se secar mais. A gente já está vendo outro tipo de vegetação, né? Isso. Por isso mesmo, nós estamos na zona de transição. Você viu aquele piquezeiro do cerrado, que é bem típico do cerrado. E você está vendo esses jequitibás aqui, que são árvores emergentes, né? Enormes. Ou seja, você viu que aqui tudo mudou. A umidade relativa mudou. As árvores que você está vendo já têm uma outra composição. E até os mosquitinhos que você está vendo já é um outro tipo de elementos de mata atlântica. E a gente está razoavelmente perto do cerrado. Muito perto. Nós estamos andando a uma distância de menos de 10 quilômetros, né? Menos de 10 quilômetros. Então, nesses 10 quilômetros, você tem todo esse gradiente do cerrado à mata atlântica estacional. A riqueza dos biomas brasileiros, com suas floras e faunas, contempla diferentes formas de ocupação humana. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida por todos nós. A dinâmica entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente é uma grande questão para ser refletida.